Música Oi neném, tudo bem meu amorzinho? Espero que vocês estejam bem, estejam ótimos na verdade E hoje vamos falar de abelha rainha Nossa querida e amada abelha rainha Pela Vitória Distribuidora, lindos, maravilhosos Um beijo para o pessoal da Vitória Distribuidora Sempre super atenciosos, super fofos Tem aqui embaixo na descrição todas as informações Todas as informações sobre a Vitória Distribuidora Você quer revender, quer comprar produtos da abelha rainha Tem aqui informações sobre eles No Instagram deles, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Vitória Distribuidora Que são uns lindos, uns fofos na vida O nosso vídeo de hoje é esse lançamento Que foi na campanha de começo de ano Essa campanha 01 em 2020 Campanha 01 em 2020 Que é esse sal aqui Sal esfoliante Caralho Comprei, estou testando ele, já usei ele duas vezes E vim aqui para a gente poder conversar mais a fundo Sobre esse produtinho aqui Vamos ler um pouquinho sobre ele Sal esfoliante corporal, tá? É para o corpo, é um lançamento Ele promete o quê? Hidratação Toca veludado Fragrância suave Esfoliação profunda Retira as células mortas Renova e purifica a pele, tá? Aí o modo de uso Com a pele úmida Aplica uma pequena quantidade do produto Esfolie com suaves movimentos Enxago em seguida, tá bom? Fórmula sofisticada Elaborada com ingredientes naturais Que desperta os seus sentidos De R$24,99 Está por R$16,99 Com uma promoção de 32%, tá bom? E aqui está o nosso protagonista Maravilhoso Ele é bem grande, gente, ó Tem 240 gramas É bem grande Vem bastante produto Ele é pesado Muito legal E vamos ver aqui atrás Que vem falando Mesma coisa da revista Todo cuidado Sal esfoliante Desodorante corporal, tá? Fórmula sofisticada Pitadosamente elaborada Com ingredientes naturais Promove uma esfoliação Eficiente Estimulando a renovação celular Purifica, hidrata E deixa uma deliciosa sensação De bem-estar E é verdade, tá? Bom, hidratação O que eu senti quando eu usei ele? Quando você passa ele no corpo Realmente ele é bem grosso Tá? Ele é grosso assim As pedrinhas deles É quase parece um sal grosso Ó, tá vendo? Parece bem um sal grosso É umas bolinhas É tipo um sal grosso mesmo Ó Tá dando pra ver Que se eu virar mais Vai cair Ó Tá? Ele não tem Ele não é fininho Ele é grosso mesmo Por isso que fala pra Pra gente fazer movimentos É... Com delicadeza, tá? Porque senão Você pode até machucar a pele Só que eu senti nele E quando você vai colocando, né? No corpo, né? E vai esfoliando Esses sal vão derretendo Eu também tava derretendo Já aqui na minha mão, ó Tá vendo? Que ele já fica meio oleosinho, ó Ele se transforma num tipo Num óleo Tá vendo? Que é o que hidrata a pele Eu acredito que seja Ele é muito cheiroso Tem um cheiro muito forte De lavanda De lavanda, é isso, gente? É lavanda, é isso mesmo Então as que tô aqui É um produto vegano Tá? Produto vegano Então tem um cheiro Bem forte de lavanda mesmo É muito forte Esse cheiro Ele fica na pele Por causa desse olhinho Que ele vai soltando Quando ele vai desfazendo, né? Ele vai derretendo Ele fica esse olhinho E é esse olhinho Que fica na pele Que promove hidratação, né? É a esfoliação profunda Realmente Eu acabei de falar pra vocês Vocês tem que vir assim, ó Fazendo movimentos Com carinho mesmo No seu corpo Gente, com muito carinho No corpo Porque ele é grosso Conforme você vai fazendo Ele vai sumindo Ele vai diminuindo Ele vai derretendo na pele E realmente dá uma sensação Muito boa depois do banho O que eu tava pensando em fazer Tá? Eu não sei se daria certo Mas Fica uma dica, né? Eu vou tentar E se eu ver se dá certo Eu vou colocar lá no Instagram A gente colocar um pouquinho Dentro de um sabonete líquido Que você tiver sabonete corporal Que não seja esfoliante Eu não sei se ele vai derreter Dentro do sabonete Vou tentar E venho aqui falar pra vocês Mas eu achei legal Essa ideia de colocar ele Dentro de um sabonete Embora pode ser Que ele altere aí O cheirinho, né? Do seu sabonete Mas eu vou tentar Tem um sabonete aqui novo Que ainda não usei Ele não é esfoliante É sabonete normal Sabonete líquido normal Então eu vou tentar Colocar ele Dentro do sabonete Pra ver se dá certo Virar aí um sabonete líquido Esfoliante Mas gente É muito gostoso Isso daqui, sério Muito gostoso Demais Eu acho que ele dá certo Até pra você colocar Pra dar aquele Quando você vai fazer o pé Que é colocar um pé Numa linha morna Pra descansar o pé Eu acho que ele também Dá certo nisso Você coloca uma linha morna Ai, andei muito Sou eu fui 25 Fui no Brasil Andei pra caraca hoje Faz isso Pega uma bacia Coloca um pouquinho de água morna E um pouquinho desse daqui Eu acho que dá muito certo Vai dar uma relaxada boa No seu pezinho E vem de cheio E tá aqui ainda Usei umas 3 vezes E ainda tá cheio Muito cheiroso Muito gostoso E fala aqui Que ele retira também As células mortas Eu acredito também Por causa dessa Esfoliação Nesses movimentos Com essas pedrinhas Mais grossinhas Eu também acredito Que ele estira mesmo As células mortas E renova e purifica Você sai do banheiro Assim, cara Sai do banheiro Outra pessoa Eu amo essas coisas De banho, né Vocês sabem, né Tudo que é creme Soliantes, abonete Tudo eu amo Ele realmente Você sai de chuva Com aquela sensação De gostoso, sabe Nossa, que banho Cara, que relaxante Até dia cansado Chegou do serviço Só pó É isso que você tem que usar É isso daqui Que você tem que usar E é um produto Que rende muito Porque ele vem muito Ele é bem pesado E pras veganas De plantão, né Ele também é um produto Vegano, ó Tá vendo que tem aqui A folhinha, ó Falando que é um produto Vegano Muito bacana Eu tô amando Amando, amando Vitória, muito obrigada Tá, por ter me entregado Esses produtos, né Que veio junto Com a comprinha da Abelha Rainha Que vocês assistiram Segunda-feira, né Que teve vídeos Com a comprinha da Abelha Rainha Se você não viu Ainda vai lá ver Tem muita coisa legal E é isso, gente Aproveita a oferta Que tá tendo, né De R$24,99 De R$25,00 Por R$17,00 Então tá bem legal E o precinho Diminuída boa Tô pra vir aqui No canal Com vídeo Mostrando as minhas Novas rotinas Corporais, faciais Só com produtos Da Abelha Rainha, tá Então deixa muito like Muito, muito, muitos likes Se vocês querem Esse tipo de vídeo Mostrando minhas novas rotinas Usando a Abelha Rainha, né Que tem muitos lançamentos bons Chegaram muitos lançamentos bons Nessas campanhas Campanhas de começo de ano Então tô pra vir aqui Vou mostrar pra vocês As minhas novas rotinas Tá bom, Nere? Já deixa um like Se você gostou desse lançamento Se vocês querem Isso daqui na casa de vocês, tá Comentem muito aqui embaixo Se vocês acham Se você já tem Acho que eu já tenho Então tá, então você comenta aqui Comenta pra que outras meninas Possam também Tá lendo seu comentário E pegando seu comentário Também como um incentivo, né Um incentivo não Eu vou comprar porque O negócio é bom mesmo Ele relaxa Tudo que eu preciso Se inscreve aqui no canal A gente tem uma playlist Só com coisas da Abelha Rainha Maquiagem, comprinhas, recebidos Tudo da Abelha Rainha Então segue aqui Assistindo o vídeo Nessa playlist maravilhosa Pra você que tá começando A revender Mas tô começando a revender agora Estou começando a conhecer Os produtos agora Então já segue aqui Assistindo os vídeos Da Abelha Rainha, tá? Um beijo, meu amorzinho No seu coração mais lindo do mundo A gente se encontra aqui amanhã Sim, seremos juntos amanhã novamente Eu te espero aqui Porque eu sei que você vai estar Eu sei que você vai vir aqui Eu sei Um beijo Até lá Um beijo